E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma salada de cuscuz marroquino. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Rafael, não sou inscrito no seu canal, então o que você deve fazer? Se inscrever aqui e ativar o sininho da notificação. Essa receita é muito simples, muito fácil, então vem comigo no detalhe. Bom, o primeiro passo é picar todos os ingredientes. Aí eu tô usando a cebola roxa, porque ela é um pouco mais docinha. E o pimentão a gente vai colocar no micro-ondas por 3 minutos, pra gente conseguir soltar a pele dele. Enquanto isso, nosso cuscuz marroquino a gente vai hidratar. E não esquece de usar a raspa do limão aqui na nossa abobrinha. O suco do limão a gente coloca com azeite e a gente vem com a água quente e deixa hidratando por uns 3 minutos. Olha só como fica mais simples de tirar a pele do pimentão. Então, picou tudo, tá hidratado, aí agora a gente coloca todos os ingredientes. Misturou, pega uma vasilha grande pra ficar mais fácil. Não esquece de ajustar o sal, colocar os temperinhos que eu coloquei, o tomilho, o alecrim e o orégano. E também um amendoim pra dar aquela crocância. E tá pronto, muito simples, só deixar na geladeira. E é isso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Também segue a gente lá no Instagram e nossa página no Facebook. E fora isso, vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma